Bom, o que será que tem do outro lado do muro? Será que vale a pena realmente pular esse muro para que você possa ter acesso ao que está do outro lado? Professor Tiago, o que é isso? Todas as vezes que alguém chama eu e você para pularmos um muro e conquistarmos alguma coisa que esteja do outro lado, a gente fica pensando se vale a pena. Terminar o ensino médio é um muro, não deixa de ser uma barreira, não deixa de ser alguma coisa que vai sim precisar de um esforço seu. Você vai precisar pegar energia para subir e conquistar o que está do outro lado. E muitos pensam isso e é natural que você pense assim, cara, será que vale a pena? Será que eu vou perder meu tempo? Será que eu não vou perder meu dinheiro? Será que eu não vou só me frustrar mais uma vez? A questão é o que está do outro lado do muro? Você tem clareza disso? Você já conseguiu um dia subir na escadinha e dar aquela olhada para ver o que tem lá? Porque se você tiver clareza em relação a isso, eu não tenho nenhuma dúvida que você vai sim fazer tudo o que é preciso para você terminar os seus estudos. Terminar o ensino médio pode ser um recomeço na sua vida. Eu nos últimos anos consegui acompanhar mais de 50 mil pessoas que pularam esse muro, que conseguiram sim terminar os seus estudos e conseguiram passar para o outro lado da rua das pessoas que agora colocaram no seu currículo o ensino médio completo. E essas pessoas abriram muitas portas. Faculdade, concurso público, realização pessoal, muito mais oportunidade nas suas vidas, de melhores empregos, melhores salários, né? E sem falar da realização pessoal. Nunca mais tem medo ou vergonha quando alguém pergunta para você qual a sua escolaridade, ou qual série você parou. Você tem o ensino médio completo, né? Ou aquela perguntinha, né? Ah, você tem o ensino médio completo, né? E aí as pessoas dão aquela engasgada. E um dos grandes segredos que eu queria compartilhar com você das pessoas que terminam seus estudos e que conseguem simpular esse muro, vencer essa barreira inicial de ser aprovado no Enseja, é uma única coisa. Guarde isso. É você ter clareza do que está do outro lado do muro. Em outras palavras, é você ter muito claro qual será a sua conquista, qual será a sua recompensa. Esse é o ponto principal que eu quero que você saia desse vídeo com muita clareza. E se você não tiver, bora pegar um papel, bora pegar uma caneta e escrever na prática. O que você vai conquistar quando você vencer esse muro e tiver com o seu certificado de ensino médio na mão? O que é isso na prática, na sua vida? Você vai precisar de um esforço agora para você chegar lá e passar na prova do Enseja. Retomar os conhecimentos básicos, refazer as provas anteriores, receber as dicas, as técnicas que fazem você ser aprovado no Enseja. Isso com certeza vai precisar de um esforço seu. E a questão é, você vai fazer esse esforço ou não? E isso só depende dessa clareza. Se você tiver muito claro o que você vai ganhar, com certeza você vai fazer esse esforço sem perceber. Agora, se você não tiver clareza, se você não escrever e não tiver no seu horizonte, você não enxergar o que você vai ganhar, com certeza você não vai fazer. Ou será muito mais difícil você fazer esse esforço ou você vai contar com a sorte. Ah, eu vou até fazer essa prova aí, professor. E se der sorte, né? Se Deus quiser, eu vou passar. Deus quer que você estude e que você multiplique seus talentos e que você conquiste muitas coisas na sua vida. Agora, o que depende de você e de mim é do nosso esforço. Então, hoje eu queria te deixar essa informação. Deixe claro para você o que está do outro lado do muro. A partir da hora que você tiver muito foco nisso, você jamais vai deixar de pular os muros que você precisa conquistar na sua vida. Isso não é só para a prova do Enseja. Isso é para qualquer área da nossa vida. Quando eu tenho muita noção do que eu vou conquistar, o meu esforço fica pequeno. Quando eu não tenho noção de qual é a conquista que eu vou realmente ter, aí parece que uma coisinha pequena fica gigantesca e eu acabo abrindo mão e falo, não, deixa para lá esse negócio. Então, bora colocar no papel qual é essa grande vitória que você vai ter na sua vida prática, na sua vida objetiva, no seu bolso, tá? A hora que você tiver o certificado do Ensino Médio na sua mão. E bora pular esse muro que parece ser grande, mas na verdade não é. Às vezes é só desconhecimento, é falta de informação. Às vezes com uma ajudinha que eu vou te dar aqui, já vou te empurrar e você vai com certeza conseguir chegar do outro lado. E agora eu queria que você colocasse aqui nos comentários o que está para você do outro lado do muro. O que é para você? É a faculdade que está do outro lado do muro? É ganhar mais dinheiro na sua conta? Ter melhores salários? É o emprego? É um curso técnico? É você se tornar polícia? Fazer um concurso público? O que é para você o outro lado do muro? Bora deixar aqui nos comentários. Bora encher o seu coração aí sim de expectativa, de sonho, para que isso te impulsione aí para você estudar cada dia a mais e conquistar os seus objetivos. Bons estudos e a gente se vê lá do outro lado do muro. E aí